O processo de simbolização, o qual chamamos de pensamento, o uso de sinais, palavras, símbolos, números para representar o que está acontecendo no mundo externo ou na natureza, está nos levando a uma curiosa confusão. Sim, confuso. Entre o processo simbólico e o mundo real. Eu estou sempre esperando, sempre pensando que a próxima vez será. Mas é claro que isso é uma eterna ilusão. É muito melhor. Uma pessoa será muito mais feliz ao pensar que o futuro está simplesmente se deteriorando. Eu posso explicar isso de uma forma simples. Os humanos gastam boa parte das suas energias psíquicas tentando realizar coisas que são praticamente impossíveis. Como diz o provérbio, você não pode se levantar somente pelos seus próprios esforços. Mas, recentemente, eu tenho escutado e lido referências nas quais as pessoas dizem você deve se levantar por seus próprios esforços. E você não pode. Você estará preso e travado, se puxando, até ficar exausto e nada acontece a não ser exaustão. Todas as pessoas sensatas começam suas vidas com duas pressuposições fundamentais. A de que você não vai melhorar o mundo. E a de que você não vai melhorar a si mesmo. Você é o que é. E uma vez que você aceita essa situação, você tem uma quantidade enorme de energia disponível para fazer coisas que podem ser feitas. E os outros que estão olhando para você de um ponto de vista externo vão dizer Meu Deus, como ele melhorou! Eu conheço, no entanto, muitos dos meus amigos estão trabalhando em empresas para melhorarem a si mesmos. Através de uma religião ou outra, de uma terapia ou outra, através desse sistema ou daquele, eu estou desesperado tentando livrar essas pessoas. Eu suponho que isso faz de mim uma espécie de messias. Mas a questão é que você... Você não pode fazer isso. E uma simples razão para isso... É que... A parte de você que deveria melhorá-lo é exatamente a mesma parte que precisa ser melhorada. Em outras palavras, não existe uma distinção real entre o eu mal e o eu bom. Entre o eu maior, que é espiritual, e o eu inferior, que é animal. É tudo a mesma peça. Você é esse organismo integrado, um fascinante padrão energético. Robert Oppenheimer, um pouco antes de morrer, disse que é perfeitamente óbvio que o mundo todo vá para o inferno. E a única chance possível disso não ocorrer é caso não tentemos impedir que isso aconteça. Porque você pode ver, todos os nossos problemas que estão acontecendo agora no mundo são supervisionados por pessoas com intenções muito boas. A sua tentativa de manter as coisas em ordem, de limpar as coisas, de proibir isso e prevenir aquilo, causa um tremendo estrago. E quanto mais nós tentamos colocar tudo em ordem, mais bagunças fantásticas a gente acaba fazendo. E piora. E talvez seja assim que tenha que ser. Talvez eu não deveria falar nada a respeito da tolice de tentar colocar as coisas em ordem, mas simplesmente seguir pelo princípio de Blake. Deixe o bobo persistir em sua tolice para que se torne sábio. Eu estou defendendo o fato de que a civilização tem sido um erro. Que seria muito melhor deixar tudo agindo por conta própria. Os animais selvagens são mais inteligentes que nós. No sentido em que eles simplesmente seguem seus instintos. E se uma mariposa confunde o sinal de uma chama com um sinal de acasalamento e voa para a chama, e daí só vai diminuir uma mariposa. E a mariposa não se preocupa. Ela não vai zumbindo em um estado de ansiedade. Ela não pensa conscientemente sobre o futuro. É o que a gente acha. E dessa forma, ela não se preocupa. Mas a espécie de mariposa segue, segue, segue. E até onde sabemos, elas estão por aqui por um tempo incrivelmente longo. Agora, aqueles de nós que olham antes e depois, como diz o Emerson, e preveem e estão sempre preocupados se essa geração vai ser melhor ou pior do que a que veio antes, são atormentados. E nós não percebemos por causa dessa tremenda preocupação com o tempo. Não nos damos conta do quão bonito nós somos, apesar de nós mesmos. Por que você vê o radar consciente como um solucionador de problemas? Está sempre olhando para as variações do meio ambiente que talvez possam nos causar desastres. Então, a nossa consciência vai de um dia até o fim do outro totalmente preocupada com o tempo e com o planejamento e com o que foi e com o que vai ser. E uma vez que solucionar problemas é uma função, nós temos a sensação de que o homem nasceu para os problemas. E por essa preocupação com a consciência de atenção, nós ignoramos quão maravilhosamente nós estamos. Como, na maioria do tempo, nossos órgãos físicos estão em uma relação de fantástica harmonia. Como os nossos corpos se relacionam a todas as formas inconscientes de respostas ao meio ambiente físico. Então, se você pode se conscientizar de todos os processos de ajustes que são feitos espontaneamente e subconscientemente pelo seu organismo, você se encontrará no meio de uma ótima música. E claro, isso é ocasional. Bem, a experiência mística não é nada além de se tornar consciente da sua verdadeira relação física com todo o universo. E você é impressionado, fulminado pelo sentimento de que, debaixo de tudo o que acontece nesse mundo, o fundamental é um estado de inacreditável êxtase. A questão é que o eu certamente não é a corrente de consciência. O eu de uma pessoa é tudo que está acontecendo por baixo disso. é um estudo. É um estudo. É um estudo. É um estudo. Dê uma pessoa É um estudo. É um estudo.